Bom dia, boa tarde, boa noite! Tem alguém aí? Oi Charlotte, eu me chamo Sophie, eu tenho 6 anos. Oi Charlotte, tudo bem com você? Oi Charlotte, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu tenho 5 anos. Oi Charlotte, oi Charlotte, eu tenho 5 anos, meu nome é Maria Clara. Oi Charlotte, oi Charlotte, sou o Tutu. Oi pessoal, que bom receber vocês de novo. Aproveitem que estão aqui e chamem o papai e a mamãe para se inscrever no canal. Logo, logo nós vamos ter muitas novidades e promoções só para quem está inscrito no canal. Eu estou amando todos os vídeos. Eu amei o seu vídeo passado, foi muito divertido. Ai, eu também gosto muito de vocês. As mensagens e os vídeos que vocês mandam são muito importantes para mim. Na semana passada, a Siena mostrou como ela recicla o lixo na casa dela. Eu recebi vários vídeos muito bacanas de como a nossa turma ajuda o planeta reciclando. Olha que bacana o vídeo que o Josué fez. Oi Charlotte, tudo bem? A minha mãe está gravando para poder mostrar o quarto do meu logo. O que eu fiz? A gente está reciclando as coisas. Aqui é a cadeira, aqui é a mesa, aqui é a outra cadeira. Aqui é uma toalha, aqui é a porta. Aqui é a outra porta, e aqui é a cama. E aqui é um papel, né? Também, também. Aqui é papel madeira. Tem uma papel madeira. Isso daqui, eu acho que vocês já sabem, latinha, e auguste também. Também. Tchau! Muito legal, Josué. Bem-vindo à turma. E nós temos uma nova amiga que mora na França. Olha lá. Mas ela fala português muito bem. Oi, Sophie. Oi, Charlotte. Eu gosto muito do seu canal, porque uso também o contorno mágico. Eu perdi três dentes e eu tenho um cachorro igual o peluço. Se chamou o pai, é ainda um pequeno bebê. Aqui em casa, a gente também recicla. Além disso, a gente constrói coisas para se divertir. E eu vou te mostrar. E com os meus pais, eu fiz... Essa cidade tem três carros, uma escola, um parque, um restaurante e um estacionamento. Bisu, bisu. Charlotte e a Biantou. Ai, seu cachorrinho é muito lindo. E eu adorei o nome dele. Oba! Ai, ai, ai. Igualzinho o peluço. Obrigada, Sophie. Participe sempre do nosso canal enviando vídeos, mensagens. Bisu, bisu. A Biantou. E a minha amiga querida, linda, maravilhosa, Bia Brumatti, também tem dicas muito especiais. Eu estou muito feliz com essa onda de reciclagem que a gente está ajudando o nosso planeta Terra a se recuperar. Então, eu trouxe duas dicas com uma garrafa pet. Então, vamos aprender. A primeira dica é uma cúpula que, como vocês podem ver aqui, eu já enfeitei, já deixei do jeitinho que eu gosto. E para fazer ela, você vai precisar da parte de cima de uma garrafa pet. E peça ajuda de um adulto, por favor, porque senão você pode se machucar. E também, se você quiser, você pode pegar um ferro e te passar para arredondar a ponta para ninguém sair ferido. Bom, essa cúpula vai funcionar o seguinte. Quando você estiver lá estudando, algo assim, você pode colocar em cima, assim, da sua frutinha, de alguma coisa, e você continuar estudando. Então, eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês. A gente pega, opa, um porta-garrafinhas, é, uma tampinha de garrafa, e vai colocar em cima. E prontinho. E ficará assim, ó. Tampando a frutinha, para não entrar nenhum mosquitinho. A minha segunda dica é um porta-trego. Que aqui eu também já deixei prontinha aqui, enfeçadinha. E aqui dá para a gente colocar um monte de coisa. Como, ó, material escolar. Para deixar em cima da sua bancada, para você não ficar caçando várias vezes. E também dá para a gente colocar sabonete, plantinha. Dá para colocar um monte de coisa. Porta-treco mesmo. E, bom, eu estou usando para colocar os meus sabonetes. Eu amei muito essas duas ideias. Quais vezes eu vou levá-las para a minha vida. Porque assim vai ajudar o nosso planeta e ajudar também a gente, não é mesmo? Então é isso. Bisu, bisu. Obrigada, Bia. Eu estou com saudade. Bisu, xerri. E olha o que o Dudu fez. Aqui em casa, a gente separa o lixo reciclável e do lixo orgânico. A gente separa o papel, o plástico, o metal, o vidro. Alguns lixos, lixos, como sucata, eu guardo para fazer brinquedos. Esse é um brinquedo que eu fiz com sucata. Bisu, bisu. Que demais, Dudu. Obrigada, querido. Olha que demais que a Maria Clara fez. Oi, Xelote, tudo bem? Eu vim fazer um artesanato com garrafas recicláveis. Mas, gente, antes eu vim falar aqui que aqui em casa a gente separa os lixos. Bom, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma garrafa de leite, a gente vai precisar de uma fita, adesivos, tesoura e cola. Bom, para começar, você tem que pedir para um adulto cortar a garrafa. Para você pegar a fita e ir colocando aqui. Aí, depois que você colocar a fita, você pega os adesivos e coloca. Aí, depois de pronto, você pode guardar bijuterias, canetinhas. Bom, então foi isso. Um beijo, Xelote. Bisu, bisu. Até a próxima. Obrigada, querida. Que legal, turma. Muitas inspirações para cuidar bem da natureza. Para mandar seus vídeos, é só entrar nesse link aqui. Chamei o papai, ou a mamãe, ou a vovó para enviar. E não se esqueçam de deixar seus comentários e dar o like. Até a próxima, pessoal. Bisu, bisu. Merci. Mua. 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 Legenda Adriana Zanotto